Mãe, boa noite. Até com o envolvimento com o Sr. Eduardo Santos. Fátima Manoel, conheci o camarada Eduardo Santos em 1970 e eu fui namorada dele. Eu não sabia que era ministro, então, depois, assim que eu namorei com ele, eu não sabia que estava também grávida, e depois ele desapareceu, assim que ele desapareceu, quando o presidente morreu, o que é Agostinho Neto, subiu com o Covid, ele era o que ficou com o presidente. E depois falei com as pessoas, com as pessoas que era para ver se me ajudasse, que para mim ter contato com ele, e ele, as pessoas não disseram que vai, vai esperar, depois não consegui coisa, e resolveu o problema, assim, depois me encontrei com o Zé Maria, o Zé Maria, o Zé Maria disse que resolveu o problema, afinal de contas não resolveu, foi só na minha casa, para ter as minhas coisas, fotografias e tudo, que eu tinha, que eu tinha tirado com o Zé Eduardo Santos, pra esgoto, tudo, e depois fiquei presa, assim que eu fiquei presa, quando eu saí, me desliguei do problema, tentei ter contato mais com alguém, também ficou assim, depois fiquei doente da cabeça, já não tive mais próprio coisa, e...